Então as orientações, elas têm uma ideia da informação, então a gente informa qual é o calendário oficial de vacinações, tanto o calendário da rede pública quanto com as vacinas particulares, inclusive aí já citando uma vacina que está aparecendo agora, que é a vacina de HPV, bastante importante, hoje já indicada para crianças desde os 9 anos de idade aos 25, para mulheres de 9 a 25 anos, ainda não é disponível na rede pública, mas já é disponível na rede particular. Só para mulheres, né? Para mulheres, inicialmente para mulheres. Essa é uma parte da ginecologia que lide com a pediatria. A vida sexual das meninas se inicia muito mais precocemente, então entre o pediatra dar anticoncepcional vai levar muito pouco tempo. E fazer a prevenção dessa doença que é o HPV já é um intermediário entre o pediatra e o ginecologista. E junto com essas abordagens, sempre falando a respeito, por exemplo, num capítulo do livro, a respeito de fortalecendo o vínculo. O vínculo. O vínculo. Os amigos dele, chamando ele para o choppinho, para o happy hour, falassem, bom, olha, você vai de novo para casa ver seu filho? Hoje eles vão, uma grande parte deles sai do trabalho e vai para casa ver seu filho ou sua filha. Porque isso passou a ter um papel importante Sem que ele perca De forma absoluta O convívio social O chopinho hoje em dia Por conta dessa lei Está um pouquinho mais prejudicado Aproveita, já que eu não vou beber, deixa eu ir para casa ver meus filhos Mas é importante que é espontâneo Não é uma coisa que nem está sendo cobrada nem forçada Hoje o homem se sente à vontade Para ter essa atitude Eu vou para casa ver meu filho Isso vem mudando e cada vez mais A gente ainda está empatinhando É uma coisa maravilhosa na nossa experiência Que são ultrassons vivenciais Então o médico Nós fazemos os ultrassons clínicos Que são para o médico saber Da saúde da criança E ultrassons a partir de 16 semanas Que são ultrassons lúdicos Do pai brincar Porque o pai gosta de brincar com máquina fotográfica Um brinquedinho novo Então a gente oferece o brinquedinho Do ultrassom para ele passar lá 20 minutos Olhando o pai E escutando as músicas do livro Essa interação Música Imagem E concretização do meu bebê Transforma esse pai Num pai participante Esse pai na hora do parto Ele está muito mais parceiro Dessa mãe Informado à vontade Ele vai à consulta do pediatra Ele vai à consulta do pediatra Leva o bebê Para o pediatra E diz assim Esta é a minha visão De o que está acontecendo Queremos discutir um pouco mais Que é que é um complementário A da mãe também A mãe tem um E é muito engraçado Que eu tenho Hoje Eu cheguei a fazer Uma época Uma estatística Porque era uma coisa Que chamava muito A minha atenção Teve uns dois meses seguidos Eu fiz essa estatística 75% das crianças Que vêm ao consultório Elas vêm trazidas Pelos pais Os dois Pelo casal E eu tenho uns 20% Das consultas Isso em crianças Já um pouquinho maior Que vêm sozinho Vêm só o pai E a consulta começa com o pai Sozinho Só o pai Só o pai Só o pai com a criança Só o pai com a criança Lógico Vêm sozinho Não, mas calma Mas vem o pai Sozinho Com a criança Ele vem lá E vem trazendo a consulta No meio da consulta Ele puxa do bolso um papel E fala assim Bom, deixa eu ver Se eu não esqueci de nada Porque se eu chegar em casa Eu vou tomar um couro Lá em casa Ele olha Só esqueci de dois E na próxima consulta Ele vem e fala Olha, hoje eu não esqueci de nada Então o pai participando Sendo permitido E não tendo aquela história Assim Você não pode ir Eu vou ter que levar De novo Vem com prazer E participa bastante De uma forma muito efetiva Em algumas situações Inclusive na consulta Com o casal Da mãe falando assim Não, ela come isso aqui Não, não, não come Porque nessa hora Quem está em casa com ela Sou eu Eu sei Eu sei o que ela faz Eu sei quantas vezes Eu troco a fralda do meu filho Porque a mãe está na carreira dela também Hoje tem visões diferentes Olha, a gente tem assunto aqui Para vários programas Mas infelizmente a gente tem um tempo Nosso tempo acabou Eu trouxe para vocês Eu acho que uma grande novidade Eu percebi conversando com os dois profissionais aqui Doutor Eliezer e doutor Moisés Que o livro Que o livro na verdade Não foi um livro que foi Como vocês falaram Por isso que agora eu entendo Por que esse livro foi feito Desde do Piauí Desde 1997 Porque realmente Está aqui a experiência De dois profissionais Um ginecologista e um pediatra Que juntos Estão ajudando E trazendo uma nova visão Para uma coisa antiga Que também já foi muito confusa É a tecnologia Depois tira a tecnologia Agora está humanizando novamente Então eu acho que é um livro Que todos têm interesse Porque gerar e nascer Como eu falei Se não é a filha É a neta Se não é a neta É a sobrinha Se não você mesmo Ou está planejando Interessantíssimo Com uma visão bacana Estão aqui dois realmente Profissionais sensíveis E interessados Como esse livro não foi feito Ele foi Gerado Gerado Porque realmente Está aqui a experiência De vocês E tenho certeza Que não vai acabar aqui Isso aqui já vem Vai vir aí um Gerado e nascer dois Três e tudo mais E importante O CD junto Um CD Trazendo para vocês Umas músicas Até Que ensinam Umas músicas para você Estar ouvindo junto com o filho Junto com o pai Então eu queria agradecer vocês Dois patrícios Que só podia estar no Leheim Trazendo para a gente Um pouquinho de experiência de vida Eu tive o maior prazer De conversar com vocês Tenho certeza que todo mundo Gostou também dessa entrevista E quem quer saber mais Tem que comprar Na Saraiva Gerar e nascer Enquanto o Dr. Eliezer E o Dr. Moisés Estão falando Está aqui o site Aparecendo deles Tenho certeza que vocês Vão consultar E se informar E mandar e-mail Qualquer dúvida E comprem o livro Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Quem quiser Ganhar o livro Vocês mandam o e-mail Para programa Arroba Leheim.etc.br Que eles trouxeram aqui Gentilmente Um livro Para a gente presentear O nosso público Então novamente Queria agradecer vocês O Leheim fica por aqui Eu tenho certeza Que vocês gostaram Mandem e-mail Criticando Elogiando E eu trago para vocês Sempre esses assuntos Diferentes Que eu me interesso E tenho certeza Que vocês gostaram Muito obrigado novamente Dr. Moisés Dr. Eliezer Leheim para vocês Um brinde grande Ao Gerar e nascer E ao trabalho magnífico De vocês dois